E ela não podia engravidar, não conseguia engravidar. E ela perguntava, mas Deus, por quê? Eu gostava tanto de ter um filho e não conseguia entender o que estava a acontecer. Os médicos diziam que estava tudo bem numa hora. Passados alguns meses, diziam, não, não está tudo bem. Aí outros meses, não, não está tudo bem. Afinal, mas ela não entendia o que é que se passava. Estavam sempre a mudar de opiniões os médicos e... E até que um dia, depois de muito sofrimento para ela, para o marido dela, foram quatro anos nessa luta, um dia, quando ela estava pronta, até mesmo para tirar o útero, porque os médicos diziam que agora era de vez, que as coisas estavam mesmo mais, na semana anterior, a cirurgia, ela engravidou. E o médico, então, olhou e disse, isso é um milagre. E quando o Nelson escreveu essa música, ele escreveu essa música pensando nela. Pensando no milagre que Deus faz e que Deus fez na vida da nossa amiga. Essa música, ela foi inspirada num texto da Bíblia, que é o Salmo 13. E ele fala, até quando, Senhor, isto vai durar? E Deus também responde que ele é conhecedor de todas as coisas, das nossas dores, das nossas angústias, e que ele não nos desampare, nunca nos deixa sozinhos. Ah, pois é, o detalhe, a Yolanda já nasceu. Ela já está a cada um de fora. Depois desse longo tempo de espera, nós temos a nossa Yolanda, que é músico. E aí Música Até quando, Senhor, até quando desvias de mim teu olhar Até quando o meu coração e a alma de sofrer A tristeza vem noite e dia Até quando, até quando, Senhor? Música Sempre que virei buscar isso Irei louvar meu pedido E quando percebemos tudo Estou ao pé de ti Vou ter boas vezes em tudo E quero apressar o presente Mas dame o teu futuro E confia aqui Realmente Só te serve, Senhor O melhor caminho Apesar de ser difícil de compreender Vou confiar neste momento Viver Desculpa, Senhor Eu não sei se sinto de bem Agora sinto Que só todas minhas forças acabaram É que tudo deixe pensar Eu não sei se sinto de bem Eu não sei se sinto de bem Eu não sei se sinto de bem E eu não sei se sinto de bem Ou seja se sinto de bem Ou seja se sinto de bem Amém. Amém.